Oi gente no vídeo de hoje vou limpar os vasos aqui de planta aqui na minha varanda e vou mostrar tudo para vocês a minha ocupa gente eu vou dar uma limpada essa aqui ó pode ver eu tive que dar uma abandonada por conta da chuva eu tô mexendo com outras coisas aqui no quintal então o cabo vai ficando coisas para trás coitada e essa aqui é uma que ficou para trás eu vou dar uma limpada nela e nossa bambaia que eu tenho ali que tá judiada também aí conforme eu for fazendo aqui eu vou mostrar para vocês tá agora a gente vou começar vou tirar esses enfeitinho aqui tadinho que abandono gente é muita coisa né mas eu tô dando conta minha Mariana tirar tudo aqui escolher para não cortar a folha errada olha tá tudo precisando de limpeza né colocar dentro de um balde que tem aqui ó até essa tá amarela ó Mariana dentro da casinha tem mim né tem ah então esses gravetos que tá caindo aqui eu não sei não sei se essa minha ocupa não tá com raiz podre né mas acho que não tem folha boa tá com problema na raiz ó e nem a água eu tô pondo viu gente essa semana que eu molhei ela mas vou observar qualquer coisa vou ter que arrancar né Mariana para ver o que tá acontecendo vou tirar tudo isso daqui aqui deixa bem limpinha tem mais uma folha madura aqui não vou tirar essa que você acha Mariana vai desfalcar né eu vou deixar ela aí tem outra lá tem outra aqui nossa tá difícil cortar aqui tem que ter um mapa é para você ver como tá abandonado aqui tá achei que tinha engolido um mosquito aí ó essa aqui eu vou deixar tá meio maduro essa aqui também eu vou deixar aí eu vou observando ela depois eu volto aqui e corto né que o resta é o resta bonita né tá mas eu vou ficar atenta Mariana que eu tô achando que ela tá sentindo olha você vê quantos dias então mas já faz dia que eu pus água o dreno dela o dreno tá maravilhoso então deixar ela aqui ficar de olho né aqui pertinho mesmo que dentro da varanda as folhinhas secas aqui essa poda gente de limpeza é bom né acho que é por isso também né Mariana tá entrando lá né aqui gente tem aquelas duas folhas eu falei que ia deixar mas eu resolvi tirar já vai que tem algum poderidão na raiz né Mariana já arranquei também vamos deixar isso aqui pedir água não vamos por água aqui não sei com que eles entra aqui a gente essa casinha aqui ó tem vídeo no canal viu ensinando fazer essa casinha facinho de fazer fica graça agora a gente vou lhe dar uma lavada onde esses cocumelinho tá cheio de terra aí já eu volto já lavei gente agora eu vou colocar tá meio descascadinho mas não é tempo de reformar eles eu acho que não né Mariana tem muita prioridade ainda além deles vamos ver se dá para colocar aqui fica aí meninas vai ficar assim gente eu ia arrancar esses gravetinho que tá caindo da casinha mas acho que eu vou magoar o passarinho então não vou nem mexer que vai que ele não volta né então vou deixar do jeito que tá só limpi as folhas que que tava podre né arranquei aqueles galho amarelo agora a Lady vai varrer para vir para mim e para sabambai que eu vou mostrar para você a situação que dá aquela pobre sabambai é essa aqui ó que eu vou fazer a limpeza ela tem muita folha ó já era então vou começar limpando vou aproveitar que tá meio chuvoso lá fora e fazer essas coisas aqui na varanda que essas folhas vamos começar então aqui gente eu tenho que olhar primeiro né que uma varinha para caso tenha algum bichinho né Lady não pular na agenda vou segurar aqui para você Lady você vai cortando aí a lei pode tirar essas mudinha aqui ó que eu vou dar para a minha vizinha que ela pediu já pode cortar essa daí tá chegando ela tira ela tá saindo para fora ó terminamos gente aqui de podar ficou muito bonita essa poda de limpeza olha com que ela vai respirar melhor ficou bem mais confortável né meninas ficou agora vou dar uma depois rigar dá uma lavada nessas folhas deixa eu mostrar para vocês aqui o tanto sujeira que saiu olha isso gente para vocês verem só essa folha aqui ó que eu arranquei o da renda portuguesa que tava batendo no chão que eu acho que é de eu lavar o chão né acabei me chucando que não ia ter que eu vou dar ela mas o resto tudo é daquele vasco que eu mostrei para vocês e aqui ó é as mudas que eu vou dar para a minha vizinha aquela que ela quer uma muda dessa sua mamãe né Mariana então vou chamar ela eu vou entregar para ela depois eu vou dar uma catada nessa aqui em outra que tem ali em cima também então fica sendo quatro né Mariana aí eu limpo essas quatro outro dia eu termino o resto aqui gente eu não sei se seria o caso né Mariana de podar que que você acha ali eu acho que não porque ela tá bonita só se ela tivesse feia aí você vinha fazer aquela poda né radical radical mas aqui ela tá bonita só vamos aguentar vamos tirar essas coisas aqui do meio olha que dó fica tudo no meio delas ó ó essas folhinhas aqui gente ó essas folhinhas maduras tem que ir tirando olha gente como ficou tem que ser feita a limpeza né por mim já tinha metido em tesoura e fazer da poda radical mas vamos esperar mais um tempo né não é tempo ainda também olha que riqueza agora deixa eu mostrar para vocês aqui do lado olha que docinho gente coisa mais rica como chama o leiteiro vinho? trevo roxo olha que riqueza eu vou dar um jeito nesse vasinho que ele tá meio destruído mas tá arrasando ele muito bonito aqui gente essa salombaia que eu falei ó é a renda francesa essa aqui ó a leite só vai tirar lá em cima para mim porque ela tá no alto e eu vou ter que dividir com minhas irmãs essas muda que elas querem também e hoje só vamos tirar aquelas folhas ali secas porque essa folha tá muito destruindo a beleza dela embora também esse chachinho não é um chachinho verdadeiro então tá aí até a gente comprar um chachinho certo pra gente colocar plástico é um plástico é um vaso plástico é um vaso plástico mas o ideal é aquele chachinho próprio mesmo e de coco aquelas coisas né agora olha aqui embaixo já tá saindo mariana as hastes dele ó eu acho ela tão bonita parece uma patinha de ursinho porque ela não tem onde agarrar né olha que lindinha mas eu vou comprar certinho o vasinho aí a gente já muda já divide né aham tá solta é tá solta mesmo ai que dó ela precisa de um lugar quando eu for na cidade eu vou ver se eu compro um vasinho pra mudar ficou assim gente ó ficou bonita agora vai aguentar até o dia de eu comprar o vasinho certo e dividir com minhas irmãs ficou linda pra fazer gente a muda daquela semana mais primeiro que eu mostrei pra vocês é assim ó vai cortando assim ó um pedacinho assim com a folhinha ó já é uma mudinha tá vendo eu já vou até dar uma cortadinha pra minha vizinha sim né Leide aí ó vocês fazem assim planta no vaso ó nossa fica uma benção é assim ó pedacinho assim ó já tá feita mudinha ai que linda essa muda deixa eu aproveitar gente eu fiz um vídeo ó mostrando pra vocês como eu monto a minha bacia de suculenta olha que riqueza que tá eu acho que já deu certo né Mariana deu ficou linda e eu tenho gente aqui no canal também ó esses cocumelhinhos pequenininhos diferente daqueles dessa mamaya que eu mostrei e tem também essa garcinha tudo de enfeitar a bacia gente entra lá pra vocês verem alguma coisa que vocês vão interessar em fazer pra se distrair a mente então gente o vídeo de hoje foi esse espero que vocês gostam curte, comenta compartilha nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva me siga lá também no Instagram eu tô sempre gostando de alguma coisinha aqui do Cid fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau